Oséias capítulo 8 versículo 14 diz assim a palavra de Deus porque Israel se esqueceu de Deus que palavra forte meu irmão que palavra tremenda minha irmã nesse momento nós estamos diante da palavra de Deus e eu creio que Deus quer falar contigo Deus ele quer falar comigo Deus ele quer ministrar aos nossos corações eu creio que Deus ele vai trazer uma palavra para que nós possamos meditar e entender que ele é o nosso Deus querido a palavra de ordem desse momento para mim para você ela vem lá de Oséias eu quero compartilhar esse texto de Oséias que ele me chamou muito atenção e o texto ele fala porque Israel se esqueceu de Deus sabe queridos se nós formos ver a história de Israel Israel foi um povo sabe primeiro que Deus o povo que Deus escolheu o povo que Deus ama o povo que Deus tem um grande apreço mas é interessante que Israel sempre virava as costas para Deus e é sobre isso que eu quero falar com você quantas das vezes querido as pessoas estão virando as costas para Deus quantas das vezes as pessoas estão estão esquecendo daquilo que Deus esquecendo daquilo que Deus tem feito por ela quantas pessoas estão deixando e deixado de acreditar em Deus e é isso que a palavra está dizendo Israel virou a costa para Deus Israel se esqueceu de todos os benefícios que Deus tem 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 feito nas suas vidas quantas das vezes nós mesmo temos esquecido do quão grande benefício e misericórdia Deus tem usado com a gente mas parece que isso se perde muito fácil parece que nós esquecemos e muitas das vezes nós temos virado as costas para Deus na verdade não foi só Israel não que virava a costa para Deus muitas das vezes com as nossas atitudes nós estamos virando a costa para Deus as costas nós estamos esquecendo da bondade que Deus tem feito nas nossas vidas nós esquecemos muito rápido e sabe o que isso significa isso significa ingratidão quantas das vezes nós temos sido ingratos para com Deus diante daquilo que ele tem proporcionado a nós quantas coisas meu irmão Deus tem te proporcionado quantas coisas Deus tem me proporcionado Deus tem me dado o fôlego da vida Deus tem me dado o meu emprego Deus tem suprido a minha necessidade Deus tem guardado a minha família mas mesmo assim em algumas vezes nós somos ingratos para com Deus mas a palavra de ordem é não sejamos ingratos nós não podemos nos esquecer de tudo aquilo que o senhor tem feito nas nossas vidas nós precisamos guardar nós precisamos entender que Deus é um Deus que nunca vai se esquecer de nós Deus é um Deus que nunca vai nos deixar só Deus é um Deus que vai estar dizendo filho eu estou contigo para te ajudar então querido não vire as costas para Deus seja fiel a Deus reconheça tudo aquilo que Deus tem feito por você que nós que nós possamos reconhecer que nós possamos reconhecer que nós possamos ser grato a Deus por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas Israel se esqueceu e eu quero lhe dizer uma coisa toda vez que Israel se esquecia e virava as costas Israel era derrotado Israel era levado a cativo Israel sofria é assim quando nós viramos as costas para Deus é assim quando nós esquecemos de Deus as coisas começam a dar errado as coisas começam a dar errado porque nós estamos sendo ingratos não seja ingrato creia que esse Deus todo poderoso que cuida de você é aquele que te guarda é aquele que te protege fique com essa palavra no seu coração em nome de Jesus e eu quero orar por você pai em nome de Jesus a tua palavra diz senhor que Israel se esqueceu de ti senhor nós não queremos fazer isso nós queremos permanecer firmes aconteça o que acontecer nós queremos permanecer fiel diante de ti dizendo que tu és o nosso Deus nós não queremos virar as costas para ti mas nós queremos continuar a dizer que tu és poderoso a dizer que tu és grande a dizer que nós precisamos de ti porque meu irmão nós precisamos de Deus você precisa de Deus eu preciso de Deus na minha vida então eu preciso reconhecer todos os benefícios que ele tem feito na minha vida em nome de Jesus que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus te livre e a palavra de ordem desse momento é não se esqueça de tudo aquilo que Deus tem feito por você em nome de Jesus amém querido você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal sabe deixe aí o seu like o sininho da notificação compartilhe essa mensagem com outras pessoas divulgue a palavra de Deus Deus ele conta contigo da mesma forma que você está sendo abençoado em ouvir essa mensagem abençoe outras pessoas mandando essa mensagem em nome de Jesus vamos interagir peça aí se você quiser uma mensagem peça que nós vamos estar orando pastor ore por mim deixe aí nos comentários que nós vamos estar orando por você e abençoando a sua vida esse canal nasceu no coração de Deus para abençoar vidas então por isso deixe aí nos comentários que nós vamos ter o prazer de estar orando por você fique na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus amém abençoe abençoe Obrigado.